Se você não ouviu falar de Patch of Exile, você tá vivendo embaixo de uma pedra, né? Ele é um action RPG, no estilo Diablo, ele é grátis, ele é massivo, né? Então muitas pessoas jogando no mesmo tempo, no mesmo lugar, e ele é um jogo muito famoso. Mano, ele é um jogo que criou muitos criadores de conteúdo, não é errado falar isso, porque realmente muita gente que não produzia conteúdo começou a criar por causa desse jogo. Ele tem um grau de complexidade absurdo. Eu sempre tive muita vontade de jogar ele. Mas quando anunciaram o 2, e eu já tinha perdido todo o conteúdo, eu falei, Ah, tudo bem, vou esperar. Só que não vai dar pra esperar, rapaziada. Os caras anunciaram uma nova atualização, uma nova temporada do jogo, antes do jogo 2, do Patch of Exile 2, e o bagulho tá maluco, tá? O bagulho tá realmente maluco, e eu acho que eu nunca vi um action RPG com tantas possibilidades assim. E aí eu já comecei a jogar. E eu não sei se isso é um erro ou não, porque a gente tá num momento difícil da produção de conteúdo aqui, porque é muito jogo que consome muito tempo, né? Eu tô focadíssimo no Once Human, mas eu realmente fiquei bem empolgado com essa atualização do Patch of Exile, e é por isso que eu vim fazer esse vídeo pra conversar com vocês, pra saber se você já jogou Patch of Exile, se você planeja jogar Patch of Exile, ou se você vai esperar o 2, se você não se interessa em nada pelo jogo. Enfim, todo esse tipo de dúvidas, né? Porque eu já comecei a jogar, como eu falei, eu já criei um personagem, sinal de semana eu joguei um pouquinho. E eu achei muito difícil, tá? Eu achei muito difícil, e até por isso que eu vou começar a jogar, porque eu quero estar pronto pro Patch of Exile 2. Se vai ter conteúdo, eu acho que não, tá? Já avisando, eu acho que eu não vou fazer conteúdo do Patch of Exile 1, mas eu acho que é uma boa eu aprender a jogar o jogo já pra fazer conteúdo do Patch of Exile 2, tá? E aí o Exile 2, eu ainda acho que ele vai ser muito denso, eu ainda acho que ele vai ter muito conteúdo, mas é importante que eu comece pelo 1 agora pra conseguir entender do que se trata essa brincadeira aqui, né? Onde eu quero chegar com o Patch of Exile, tá? Beleza, mas por que mudou tudo, Patch of 1? Vamos lá. Eles acabaram de anunciar essa nova DLC que chama Settlers of Kanguru, Kanguru, sei lá, uma nova atualização, que é essa que vocês estão vendo aí na tela, né? O jogo é bonito ainda, né? Engraçado, visualmente ele não é tão bonito assim de perto, mas de longe ele fica bonitinho. Resumidamente eles fizeram essa nova atualização que você meio que vira uma pessoa importante dentro de uma ilha, de uma região ali do mapa, né? Então você pega essa região do mapa, toda cagada, toda destruída, mas a parada é, você consegue começar a reformar essa região, né? Então eles colocaram uns elementos tipo, pô, de você, pelo que eu entendi, tá? Porque, de novo, eu não joguei o Patch of Exile, eu nunca joguei, eu nunca joguei porque a quantidade de conteúdo me afastou e agora eu quero jogar porque tem mais conteúdo, vai entender, né? Mas parece que eles colocaram algumas mecânicas de gerenciamento da cidade, né? Então é essa aí cidadezinha que vocês estão vendo. Então você vai poder coletar recursos e fazer melhorias, construir essa cidade de um jeito que melhor atenda as suas necessidades como jogador, a ponto de que essas necessidades vão ser melhorar os seus equipamentos, assim, um farming de itens e de poder que tem um fluxo gigantesco, né? E é realmente gigantesco. Então eu comecei a jogar ele, comecei a jogar o jogo e aí eu criei uma maguinha, né? Eu digo uma maguinha porque parece que até a classe meio que é travada, você tem um personagem e ele é meio preso ali. E aí, pelo menos, é o que eu entendi, né? Assim, de primeira gameplay. E, cara, já é uma loucura. Porque a hora que eu abrir a árvore de habilidades desse jogo, eu não consigo explicar pra vocês a complexidade que é aquilo, irmão. Ela é gigante, ela tem 500 caminhos diferentes. Você tem que ir investindo... Eu ouvi um barulho, pensei que tinha vazado o som de algum lugar aqui. Você tem que ir investindo os seus pontos no caminho certo pra montar a build. Eu, pelo... Mano, eu ainda nem achei como é que é receta, assim. Então, mano, a minha primeira personagem tá sendo uma loucura. Eu joguei pouquinho, joguei umas duas horinhas só e, mano, apanhei pra caramba, morri nos primeiros inimigos, assim. Eu vou até criar um segundo personagem agora pra ver se o problema não foi a classe de mago mesmo. Eu vejo sempre a galera jogando muito de arqueiro, que nem vocês tão vendo aí, parece que ele é bem forte. Mas eu tô pensando em criar um personagem em tanque. Talvez seja o melhor pra eu aprender o jogo, né? Mas a parada é essa. De novo, eles rebalancearam esse jogo inteiro e eles fizeram uma super atualização agora no Patch of Xion 1 que até pessoas que já jogaram, mano, 5, 6 mil horas desse jogo e tinham parado de jogar esperando o Patch of Xion 2 querem voltar a jogar, né? Porque tem todo um gerenciamento aí. Vocês tão vendo, por exemplo, uma parte aí que você recruta pessoas pra trabalhar na sua cidade. Então, conforme você recruta, as pessoas vão... Você tem que pagar o salário delas e elas vão farmando recursos pra você pra melhorar a sua cidade. Então, assim, é um ciclo completo, né? E eu acho interessante quando acontece isso no mercado de games, que é o quê? Um jogo, ele evolui. Os devs, eles têm tanto tempo com aquela engine, com aquela ferramenta de trabalho deles que eles vão evoluindo o trabalho que o jogo não tem teto e eles vão melhorando, melhorando. É tipo o final de geração de console, tá ligado? É tipo quando sai um The Last of Us, assim, pra PlayStation 3, tá ligado? E, tipo, você olha pra aqueles visuais e você fala, mano, não é possível isso. E os caras tão tão familiarizados com aquela mecânica que eles conseguem fazer uma parada surreal. E o Patch of Exile é isso. Eles estão tão familiarizados com o que eles têm de ferramenta de trabalho pra esse jogo que parece que não tem mais teto o que eles conseguem fazer, né? A ponto de que aí o desafio realmente deve ser o Patch of Exile 2. Então, de novo, eu não planejava jogar o Patch of Exile 1, ainda mais esse ano, que vai ser um ano puxado, mas eu vou começar a jogar ele, tá? Então, por isso que eu queria saber qual que é o negócio de você ter o Patch of Exile 1. Isso aqui é planejamento de conteúdo para o Patch of Exile 2. Não vai ter conteúdo de Patch of Exile 1 aqui, mas eu vou tentar aprender a jogar para que quando chegue o 2 eu esteja familiarizado com mecânicas, com termos, porque eles usam termos diferentes do que eu estou acostumado, por exemplo, no Diablo, né? Eu sou um jogador de Diablo, então é onde está mais a minha mente procura referências. Então, a ideia aqui é que eu consiga entender as coisas para que no Patch of Exile 2 eu não fique muito perdido. Porque assim, eu já vou ficar, né? Eu não acho que eu vou conseguir colocar muito mais de 80, 100 horas nesse jogo agora até o lançamento do Patch of Exile 2, ainda mais com esse ano do jeito que está. Nessa semana tem a temporada 3 do Once Human, né? Que vai ter conteúdo principalmente em live aqui nos meus canais. Então, assim, eu não sei até onde eu vou conseguir me dedicar, né? E é por isso que eu vim trocar uma ideia com vocês. Eu quero saber o que vocês sabem. Às vezes eu não sei, mano. Vocês me seguem. Vocês são fãs de Patch of Exile, jogaram 200 mil horas e sabem tudo do jogo. Ou eu acho que a média, pelo que eu percebo aqui, vocês dão nesse começo também. Eu imagino que muitos de vocês começaram pelo Diablo. Também veem que existe esse jogo. Agora realmente tocou o meu celular. Agora eu escutei. Enfim. Então, só pra saber, só pra avisar vocês, como eu falei, tem essa super atualização. Eu acho que ela ainda não saiu, tá? Acho que ela sai semana. Não, ela sai essa semana. Acho que ela sai essa semana. Talvez ela saia hoje, inclusive. Acho que é dia 22. Enfim. Existe todo um caminho a percorrer. Então, primeiro, eu vou ter que zerar a campanha do jogo pra depois entrar no Endgame pra depois saber como é que eu chego aí. É uma jornada, mano. É uma jornada. É uma jornada difícil. De novo, me preparando para o Patch of Exile 2. Então, comenta aí qual que é o relacionamento de vocês com o Patch of Exile 1. Se vocês estão ansiosos pelo Patch of Exile 2, é um jogo que realmente tem muito potencial. Mas, se ele chegar no ponto de conteúdo que o Patch of Exile 1 tem, começar muito depois vai ser difícil. Isso até é mais um teste que eu tô fazendo. Eu vou começar agora no Patch of Exile 1. Vai ser a primeira vez que eu vou jogar esse jogo. Então, vai ser muito interessante ele construindo a ponte, melhorando, contratando pessoas. Isso aí é um sistema que você pode, tipo, negociar recursos. Então, você pode contratar um... pagar um cara de um navio para ele ir para outra cidade, levar recursos e trazer itens produzidos para você utilizar. Então, assim, mano, é uma loucura, tá? Inclusive, o Udijo, para quem é fã do Diablo aí, viu lá um dos primeiros caras a bater nível 100 no Hardcore no Diablo 4, né? Naquele desafio que eles fizeram foi o Udijo. O Udijo, ele é um jogador de Patch of Exile. Então, o Patch of Exile, ele tem uma complexidade tão grande que dizem que quando você masteriza esse jogo aqui, cara, você tá pronto para encarar qualquer action RPG da sua vida, né? Todo isso me parece muito interessante, né? Mas, de novo, não vai ter conteúdo aqui, tá bom? só tô avisando vocês que vocês me verem, me trombarem aí, ou, enfim, numa live ou outra acabar abrindo, comentando, né? Vai ser legal, isso é o que ele tá fazendo, tá mandando material para trazer outra coisa. É só vocês terem informações do que eu tô produzindo aqui também em bastidores para que a gente possa se alinhar em conteúdo. Beleza? E se vocês forem começar a jogar também de alguma maneira, se você já joga, tiver alguma dica, alguma recomendação, eu aceito tudo aí nos comentários, fechou? Não tava nos planos, eu comecei a jogar esse jogo agora, mas, de novo, eu acho que é uma maneira de eu me preparar para o futuro, fechou? Semana tem bastante Once Human, atrasei bastante, não joguei no final de semana, desculpem pelo WhatsApp, esqueci de fechar de novo, mas, daqui a pouquinho, a gente tá aí ao vivasso, ao vivasso não, é, no conteúdo de Once Human, tá bom? Essa semana a gente continua normal aí, tem bastante coisa para fazer nessa fase 3, tá bom? É isso, manos, muito obrigado pelo carinho, tamo junto, um beijo para vocês, é nóis, até a próxima, uma boa semana, valeu e tchau.